Galera, hoje eu e o Alvinho vamos sobreviver no Minecraft com a Bloodmon Pra quem não conhece a lua vermelha de sangue lá que tem no Terraria Onde vários mobs aparecem e vão atacar a gente E eu e o Alvinho que já... Ah, mano, o cara vazou, velho João! João! Alvinho! Mano, Alvinho, meu Deus! Eu tenho uma notícia! O que houve? O que houve? Eu achei algo que vale um like nesse vídeo Ah, não, ok. Olha aqui, uma... Uma ovelha rosa! Mentira. Olha aqui! Nossa, eu tô imaginando... Não, peraí Duas ovelhas rosas, Alvinho! Não, não é possível! Duas ovelhas rosas! Tem que ter inscrição também, galera! Duas ovelhas rosas! Meu Deus, a gente ouviu! O Vardley pegando a pinta, pintando a ovelha Mas enfim, vamos pegar madeira Pegar o máximo que a gente conseguir pra gente sobreviver à noite Que vai vir os mobs, né? Vai vir a galera muito forte, Alvinho, vai muito forte João, você tá vendo alguma árvore? Tô! Não, não! Não, não, não! O quê? Bota de volta! Não, você vai fazer o botar de volta, né? Não, você vai fazer o botar de volta, né? João, bota de volta, bota de volta Ai, velho, o cara não fez... Pelo amor de Deus, tem uma árvore ali, ó! Tem uma árvore ali, ó! Pô, mano, tava mais perto, né? Ah, não, velho! João, a gente vai morar nessa vila Você quer destruir ela no primeiro momento? Então, a vila tá inteira por enquanto Tá por enquanto Ó, comida aqui, vou pegar, vou pegar Fazer um balzinho pra gente Tão vendo também, pessoal, lá de esquerda Aquele Minecraft, dificuldade 1 A gente vai subir a dificuldade pra, tipo, 200 Então vai ser móveis mais fortes Ô, João Você não acha que 200 é exagero, não? Eu não sei, eu acho que é um número bom Eu ia falar mil Mas eu acho que mil estragava Mil? Eu acho que mil é só na thumbnail, João No jogo em si pode ser, tipo, 10 Entendi Não, eu acho que mil dá bom Dá bom, a gente consegue Eu acho que o jogo nem deve ter mil Cara, tu foi pegar uma adrela lá atrás Porque eu não quis pegar na árvore Meu amigo Não E sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Determinação Determinação? Eu estou determinado a não destruir o patrimônio alheio Eu tô determinado a quebrar essa árvore aqui Meu amigo, se eu chegar e tiver uma casa zaralhada Nem os vivos vão sobreviver, sabe, né? Ah, eles vão? Vão muito Agora que eu tô aqui, eles vão Você não pode salvar todo mundo Eu estou aqui Você não pode salvar todo mundo Vai dar merda Eu posso e eu vou, meu filho Ó, eu peguei aqui bastante madeira Eu acho que já é o suficiente Pra fazer umas ferramentas iniciais O que a gente vai fazer aqui? A gente fica dentro de uma casa, né? A gente fica dentro de uma casa Tem que selecionar a casa que a gente vai ficar dentro Aquela Pegar uma grande, uma robusta Uma de mais de um andar Geralmente vem, né? Tem Pô, eu posso pegar a pedra da casa? Ou não? Ô, João, faz o seguinte, mano Quebra sozinho, tá ligado? Vamos sozinho, velho Eu vou quebrar aqui Na verdade, ninguém vai perceber Ninguém vai perceber Quando eu ver o Iron Golem e ver Olha pra mim e me mata Meu amigo, se eu tivesse como mandar um Iron Golem atrás do seu Eu mandava Só jogando no ar Só jogando no ar Só jogando no ar Alvinho, duas semanas de academia Já tá com Ih, filho, me respeita Iron Golem no braço Iron Golem no braço Tô gigante, filho Olha aí, meu irmão Vai receber um mensagem desse cara Alvinho, uma hora de vir pra academia Faz três meses Faz dois meses que você não vem Tá tudo bem? Faz três meses do ano Mas acho que dois meses aí é real, tá? Não é não Para aí, filho Duas semanas Tava doente, cara É claro Respeitável Ah, tava assim Olha, e comida Eu te entreguei Ó Você não tem nem como falar que não Eu te dei um pack Um pack de quê, mano? De feno Tu me entregou mais ou menos em que região? Ah, não Você não perdeu Perdeu um pack de trigo Perdeu uma palavra muito grande João, eu joguei no seu pé Não tem como você não ter pego Mano, eu não peguei um pack de trigo Não tenho um pack de trigo no meu inventário Cadê? Tem uma tocha O que aconteceu aqui, velho? Ih, rapaz Não sei Foram uns caras aí que iam do nada Quebraram aqui a casa E logo a melhor casa, velho Dois andares Que melhor casa No meio da vila Que verdade Era a melhor casa mesmo Nossa senhora Eu achei que não era não Mas ele era a melhor casa mesmo E, João, cadê meu pack de farinha Que eu te entreguei? Eu tô falando, mano Não tem pack de farinha, não De feno Não tem Velho, aí que tá Eu peguei um pack Tu viu o alíndio? Tu viu o alíndio? Eu peguei Presta atenção, presta atenção Eu peguei um pack de 17 Um pack de 17 Eu te joguei um pack Eu tô com 17, mano Senhora, então? Cadê aquelas ovelhas? Não, ei, homem Ai, vai deteriorar Os roxinhos aqui, né? Não, peraí, ué Quebrar a casa, tudo bem Agora, deitar umas ovelhas Virou crime Ai, caraca Tá, eu vou pegar umas tochas Aqui de outras casas Que nem todo cara Precisa de tocha Deixa eu ver A gente precisa realmente De feno, avião É, né? Cadê o feno? Tem um instante que dá pra fazer Que é F3B, né? Eu já peguei tudo F3B não tá mostrando De box nenhuma F3B Não, é F3B? Como eu estava de box? Não Não sei, não tem Acho que não, acho que não É, tão ferrado, avião Tá anoitecendo já A gente não tem comida Eu tenho, agora eu tenho Agora sim Não, você tem quantas? Faz ovelhinha Pra você, nenhuma Ô, pavô, né? Cara, você viu essa montanha gigante Que a gente tem em cima? É bonita, é bonita Eu tô com shaders, né? Isso aqui é um lugar Muito estratégico, João Estratégico Tipo, em uma situação de guerra A gente tá no terreno elevado Entendeu? Sim Pena que só tem Que coloca em cima Pra proteger de qualquer coisa, né? E tem um arangólico ali também Que a gente podia transformar Em espada, né? De ferro aqui Não, a gente podia transformar ele Em vários Vários arangólicos A gente ia precisar É Olha, e se Ao invés de ter esse negócio aí Da chacina de noite A gente dormir à noite Aí eu te digo ao meu Não dá pra dormir Meu Deus, um zumbi Com um machado de ferro Montado no periquito Quê? João É, eu entendi Meu Deus, que perigo, Alvinho A dificuldade aumentou Sozinho pra quatro, hein? Eu ia conseguir bastante comida aqui E aí eu preciso fazer uma fornalha Eu vou precisar de pedra Ih, a gente vai ficar nessa casa mais não Não, João Eu tenho a pedra aqui, cara Para, pelo amor de Deus E essa casa? A gente renova ela aqui? Eu vou renovar Ah, por favor, por favor Eu vou fazer a cirurgia Tá, por favor Botei aqui comida pra gente Renova aí Trabalhei, trabalhei, trabalhei Eu vou pegar, então Madeira de outro lugar, hein Madeira de outro lugar Peguei aqui, né Peguei aqui do lado Porque alguns casos não precisam ser usados, né Em todas as casas do seu breve É bom focar em uma só ou no outro Hum, é, né Deixa eu ver É, é Pronto, arrumei a casa Tá, tá sendo real, tá, amigão? Arrumei Arrumei a casa Agora tamo grande Show, show Olha que bonito Tem uns buracos aqui em cima Mas é normal Hein? Normal é normal Ah, não Aquilo ali é normal É normal Normal também não é Mas é, tamo aqui Peguei aqui madeira A gente precisa de quê? Comida Estamos usando comida Comida João, tem uma ideia Tem uma ideia Já que isso aqui é tanto pedra e madeira Vamos demolir uma casa inteira, vai Galera, tá anoitecendo real E eu acho que a lua vai começar já já, Vião Olha a luz Nossa, tá muito bonito Vai começar, mano Cadê a luz, João? Tá vindo a lua ali Tá vindo a lua ali Tô até com medo Os vídeos começaram a dormir já Nossa, mas me falaram aqui, João Que é só às sete da manhã que começa isso aí Então não falta muito tempo ainda Não, relaxa, pô, relaxa Galera Tá acontecendo, Vião Olha a lua lá fora, João Eu não consigo ver Minhas shaders não transformam Deixa eu tirar shaders Tá, galera Agora eu consigo ver a lua Porque eu coloquei umas shaders melhorzinhas Cadê? Ai, a lua tá ali, Vião Olha o tamanho da lua Meu Deus Meu Deus Olha o brother querendo entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar Deixa ele entrar E o village E o village Sobe a escada E quem sobe? Tu tá do lado da escada Como é que eu vou subir? Vem, 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 vem Meu, eu vou ir Ok É... Ó, vi um Ó, vi um Outro lado de fora Entre Eu vou entrar A casa tá rodeada de criaturas Eu levei um golpe no queixo Consegui entrar Reperar meus itens Ai, ai Ele joga 30 itens É, mano Ele joga 30 itens Você acredita? Sobe, sobe, sobe Ele vai jogar, ele vai jogar, ele vai jogar, ele vai jogar Ai, ai Ih, tem que matar ele Dois em um, Alvinho Dois em um Me ajuda Se a gente mata ele, a gente pega uma armadura muito boa, hein Ai, tem que sair, tem que sair Tem que desviar Peraí, foca aí nele Soca aí, deixa aí Ah, o quebritou? Meu Deus, João Quem abriu a porta pro Creeper? Ai, fora da casa tem um Spider Jockey Mas quem abriu a porta pro Creeper? Ninguém Acho que alguém quebrou Ah, quebrou uma porta, Alvinho Meu Deus Meu Deus A casa já Acabou, acabou, acabou Outra casa Procura outra casa Meu Deus Não, isso aqui é Tem uma casa aqui, eu vou entrar nessa casa Meu amigo Sinto muito Entrou na casa, Alvinho, eu tô bem aqui na casa Precisa pegar uma armadura aqui Porque ninguém quebrou a porta Eles tem poção Eles tem poção, eles tem tridente Ele abriu Ele abriu Achei, achei Tem um lá com armadura de... Oi, João Tem um com armadura que tá com machado de machado Sabe machado Meu amigo, eu tenho maiores preocupações aqui, ó Ele tem machado de ferro, ele quebra a porta Pronto, pronto Ele não vai quebrar isso aqui João O que foi isso? Quem que abriu esse livro? Alvinho, pra ter uma briga aqui fora Quem que será que tá brincando aqui fora? Você quer dar uma olhada? Pô, eu quero... Pô Olha aí, então, viu? Já volto Eu poderia dar uma olhada, né? João, olha como eu tô dando uma olhada Daqui, ó Tem um cara que passou aqui na janela Caraca, cara... Você gostou, deu aqui? Tô dando uma olhada Ué, Alvinho, olha pra mim Quer vim aqui? Quer vim aqui? Eu acho que dá, viu? Entra aí, entra aí, João Vou deixar você dar uma olhada, ó Fica aí, entra aí, com licença Vou abrir aqui, ó Dá uma boa olhada, ok? Consigo, meu Deus Eles tão brigando entre si Ah, não Não, João Opa, Alvinho, abre a porta Ih, Alvinho, morreu Alvinho, então, pode eu sair daqui Como é o esquema mesmo? É... Picareta E aí, mano? Quem tá batendo em mim aqui? Leveu um dano ainda Tá, eu vou fazer aqui Eu tenho madeira Eu consigo pegar a parede Eu consigo pegar o teto? Consigo pegar o teto O cara não me deixou sozinho aqui, né? Deixei sozinho? Eu morri, João É diferente Ai, velho, o cara me largou Falou, você não serve pra nada Ele foi embora Eu não consigo, eu não consigo Eu tô aqui correndo aqui A dificuldade tá no 400 Quem foi que botou? Quem foi, né? Tá, eu consegui abrir uma saída Ai, ai, ai Fecha saída Não tem mais saída, Alvinho Tem o cara trazendo a saída também Já sei, eu vou pro teto da casa Teto da casa Ô, João, não amanhece, não é? Então amanhece Mas só de dia Ah, que chique Perdão, viu? Eu roubei uma maçã Mano, que isso? Tem um zumbi no teto da casa Desce Tô chegando, João Tô chegando, tô chegando, João Der um beijo no teto Der um beijo da casa, boa Oxe, ele me matou ainda Ele tá passando a levitação Olha a casa que a gente tava no início Meu Deus Oi, João Oi, Alvinho, bom? Ai, 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 ai Cuidado, cuidado Ai, ai, ai Tá, procura uma casa ali Tem uma ali ali na esquerda É alguém que tava com o TNT? Não Não João Oi, mano, village, tranquilo Enchei uma casa, Alvinho Tem um village aqui dentro Ficou meio ruim pra mim Você não consegue vir pra cá, né? Eu fui meio amassado Não, mas tem pouco Ele quebrou a porta Ah, meu Deus Não, você vai vir pra mim aqui Vou ficar sozinho E aí, mano, tranquilo? É, eu renasci agora Ah, ô, tranquilo Então, eles tão aqui dentro Ok, a gente tá bem Vamos dormir Bem? Ó, arrumei uma cama pra eu tô aqui, ó Vai pra lá um pouco Ah, você tá lagado ainda Opa, bom dia Aqui, pronto Eu posso mimir? Vou mimir, vou mimir, João Não, não dá pra mimir não Consegue matar os bichos lá fora Pra gente pôr ele dormir Mato, mato sim, João Então vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, vamos lá Dá um oi pra eles Não, não, não É brincar de piada Ui, foi embora, foi embora Ué Ué Oi, tete Oi, bicho Meu Deus Se a gente tivesse full netherite A gente não enfrentava esses bichos Ah, não enfrentava nada Ah, não enfrentava Não enfrentava não 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 De jeito nenhum De jeito nenhum Galera, agora a gente tá na vila Full netherite Que a gente pegou, obviamente, um criativo, né E como ficou aqui Os danos da vila Mineradinha em off Mineradinha em off Temos uma mineradinha rápida aqui em off Que vocês conseguem pegar todos os itens aqui Tá a casa que a gente tava inicialmente Nosso plano aqui, né Um buraco gigante Nossa senhora A vila meio que não sobrou muita coisa Aqui eu acho que foi o Alvinho Aquela casa ali Villagers eu acho que também não sobreviveram muitos Sabe o que que é Sabe o que que ganharia dessa dificuldade, João? O que? Ter uma porta de pistão Sabe aquelas que tipo Abre e fecha assim Uns blocos Porque zumbi não ia quebrar blocos É, mas zumbi eles são criativos Eles tentem ter É verdade Eles tem Ender Pearl, né Então tá na hora de ativar agora o Blood Moon Será que a gente vai sobreviver? Vamos lá então Estamos agora, galera Com a Blood Moon ali subindo Mano Alvinho tu vazou Eu acho que teria sido uma boa ideia um escudo também Oi amigo Ele me dá dano Ele me dá dano Eles me dão dano Eu full netherite, João Não, não Ele tem dois machados Ele tem dois machados Meu Deus Ó, a gente sobreviveru mais de dez segundos Tá aqui já Então já é um avanço Opa, erra pode? Meu Deus do céu João, João, João Não tem como Velho, eu juro Eu tô full netherite Com proteção dois E eles me deixaram com metade da vida Tem dois zumbis Dois machados aqui Ai, ai, ai E todos eles preferem focar o alvinho Que ótimo É, porque eu sou incrível Eu sou legal Eu sou bom demais Do nada, do nada Eu quero fazer focar o alvinho Por que? Eu sou feio, é isso? Calma, mano Calma, tudo certo Eu não consigo matar o zumbi Eu não tô dando nele Meu Deus Não tem como, João Não tem como Não tem como A gente não conseguiu matar nem o zumbi mirim Até agora Eu entrei na casa Ai, eu entrei na casa Ai, eu tenho dois corações Aqui, galera Pelo nessa casa que esconder Gente, eu tenho uma confusão a fazer Talvez eu tenha comido maçã dourada Contra zumbi No Minecraft Fundamenterite Ele perdeu Mas e quem agora? Isti Isti o que? Isti A gente deu o nosso melhor Pra matar um zumbi, João Um Então, não dá pra isolar o zumbi Eles tão brigando entre si ainda E nem um mata o outro Opa, o zumbi no papagaio Aqui não é real Ah, não Nunca mais fala isso Meu Deus Eu tô vendo O zumbi mirim O alvinho corre aqui pra mim Aqui, aqui, ó Ih, meu Deus, eu caí Cadê você, João? Na casa Aqui, eu tô numa casa Atrás Dos costas, dos costas Tá eu aqui Minhas costas Isso, volta agora Vento, entra rápido Entra rápido Faz um pacu pra entrar Pronto, eles não conseguem mais entrar aqui Enfim, amigos Espero que a gente tenha gostado João, João, João Gostado do vídeo Se inscreve no seu like aí embaixo Que é muito bom no canal Valeu, galera Beijos E até mais Ah